Fala galera, tudo bem? Hoje estrearemos uma nova série de vídeos aqui na garagem em parceria com a Boss Brasil, onde falaremos sobre os produtos Boss e Roland. E no vídeo de hoje eu preparei um vídeo sobre essa pedaleirinha aqui super famosa que tem feito muito sucesso, a grande GT1. E hoje eu vou mostrar como baixar os timbres dos artistas famosos ou presets feitos já pela Boss no Tony Studio, que é o aplicativo que eu vou deixar na descrição abaixo desse vídeo, para que você baixe os timbres prontos lá e utilize da melhor forma possível nessa pedaleria. Vamos lá? Então pessoal, como vocês podem ver no display da pedaleira Boss GT1 é muito intuitivo, temos uma infinidade de efeitos, preamps, overdrive. Para você que gosta de montar os timbres manualmente, acaba sendo uma coisa muito interessante. E aqui como vocês podem ver, eu já tenho os montados para gravações. Porque o mais interessante da GT1 é que ela te dá liberdade para construir o timbre que você precisa para qualquer tipo de som que você for tocar. E eu consigo controlar todos esses efeitos da forma mais intuitiva possível, da melhor forma possível. Então, se você não quer montar um timbre manual, para que você faça isso é só clicar no botãozinho inferior esquerdo, onde vai estar escrito Tony Central. Lá você vai ter uma infinidade de bancos, de pets montados especialmente para você, quando você tem timbre de guitarristas famosos e anomados do mundo da música, ou de alguns clássicos da música. Bom, e o que eu resolvi escolher para o primeiro teste, foi o pet Stereo Lead do Steve Lookator. Então, para que você adicione, clique em cima do pet, clique em add e ele já vai estar na sua livraria. Como eu já havia baixado antes, todos os que eu preciso já estão disponíveis aqui. Para que você consiga colocar dentro da sua pedaleira, é só clicar em cima do pet que você deseja e arrastar para dentro da sua GT1, que ele já vai aparecer no seu display. Bom, e o segundo preset escolhido foi o Brown Sugar, um timbre mais clássico, mais anos 60, 70, bem parecido com o som que o Keith Richards tirava nos Rolling Stones. O terceiro foi um pet de Acoustic Simulator, que simula violão de aço. E por fim, e como não poderia faltar, o timbre de slash, né? Então, pessoal, como vocês podem ver, é muito intuitivo, é muito fácil de mexer. É só entrar no site da Bossa, baixar o aplicativo Tone Studio e tunar a sua GT1, pois cada preset montado tem uma sonoridade fantástica. Vocês vão conferir agora nos próximos vídeos. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco do timbre de cada um desses presets que eu montei aqui no Tone Studio. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. um preço super acessível. E é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.